Música E aí galera, tudo jóia? Aqui é o canal Mafia Tutorial Channel Games Sou o Christian Schwingel mais uma gameplay dos Aventuras do Tauren Paladino Estamos level 41, vamos entrar no mundo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Se você ainda não é inscrito, se é inscrito, muito obrigado Você é muito importante para nosso canal Deixe algum comentário, clique em curtir Compartilhe nossos vídeos, nos siga nas redes sociais Vamos lá, giliza, 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 giliza Estamos ali Um presente para a Fiona É a nossa Nossa quest, né Para verificar certinho lá onde é que é Lá do sangue pestilento Então tem que descer ali perto do rio Tom do Rio Vamos lá Aí não estamos utilizando a fantasia soberba de Van Cleef Eu não vou ativar ela de novo quando ela acabar o tempo, não E você é? Vamos aqui, vamos lá, bora lá Entregue-se A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIRO Chegamos ao local Chegamos até o local Onde tem as criaturas E vamos atacá-las É isso aí galera Estamos completando Várias quests Do nosso Tauron Paladino Estamos completando Também iniciando As aventuras Do Cavaleiro da Morte Bem legal Vocês vão curtir Aqui Opa Acho que é bolacha Mas também não queria Ter morceguinha Morceguinha é muito paião Vamos ver se eu acho Um bichinho menos tosco Vamos lá Então o que acontece É assim meu gente A gente tem aí várias aventuras Tem as aventuras do Tauron Paladino Do Monge Do Pandaren Monge Agora do Cavaleiro da Morte O Cavaleiro da Morte Eu estou apresentando aí As primeiras aventuras dele Justamente pelo fato Delas serem Lá do Quando ele está tentando Se libertar Do Lich Rei O Arthas Então eu vou apresentar A gameplay até esse ponto Quando eu tiver Com a expansão já habilitada Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar ela level 100 Pra gente poder fazer as instâncias A gente vai fazer Desde as instâncias Mais vagabundas Que tem lá do level 1 Até as que a gente conseguir fazer sozinho Vamos lá Aí se a gente achar Um ratinho Não, 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 um ratinho Vem cá ratinho Vem cá, vem cá Vem cá apanhar Vem cá apanhar Pra apanhar Do meu Demetrin Então sabe minha gente É bem complicado A gente passa aí o tempo Aí quando liberar Também a nova Classe Caçador de Demônio Também Vou fazer uma gameplay Então uma coisa Que vai acontecer Naturalmente É que no futuro Vai ter uma gameplay Diferente Pra cada dia da semana De segunda a sábado Então vai chegar Um dia que vai ter Segunda vai ter uma coisa Terça vai ter outra Quarta vai ter outra E assim por diante Entendeu? Pra gente ter aí Pelo menos Temos umas 6 gameplays Diferentes Diárias Né? Ô baratinha danada Hein? Ah, morreu Deixa eu recuperar a vida Do meu Demetrinho Cadê o Demetrinho? Eu acho que eu vou pegar isso aqui Eu vou botar ali Facilitar a vida Vou botar ali E aí A gente Como a gente usa bastante Né? Não precisa estar toda hora Abrindo aquela janela A gente ativa ali mesmo E já sabe o countdown Do item Então Vamos lá Vamos continuar as quests Vamos lá Divisa Divisa Ih, falta 7 ainda Que tristeza Então é isso galera Tô aguardando aí também Fazer Pra quem tá Tá acompanhando aí Meu estado de saúde aí Eu tenho uma pedra na vesícula Né? Então eu tenho que retirar essa pedra Fazer uma cirurgia Aí no dia que eu fui fazer a cirurgia lá Deixei todo mundo Apreensivo Sobre o que tá acontecendo comigo Aí pra minha surpresa A médica Pediu mais uma hipografia Ela queria mais um exame Porque ela queria ter certeza Que a pedra tava lá Num lugar já De certa forma Tava correta Né? Ela não ia operar o negócio Sendo que eu fiz Os primeiros exames Que eu fiz Foi num outro hospital Né? Não foi nesse que eu fui Por último Foi na Santa Casa Então é isso que tá acontecendo Tem que aguardar até ficar pronto o exame Pra depois fazer coisa Mas sabe como é que é, né gente? A gente é pobre A gente não tem dinheiro O feitiço ainda não está pronto Então a gente tem que fazer aí pelo SUS Sabe como é que é o SUS, né gente? O SUS aí leva tempo, né? De acordo com ela, né? Isso que ela pediu urgência no exame Vai levar de três a oito meses Pra fazer esse negócio Pra fazer essa hipografia A gente vê como a gente tá no Brasil, né galera? Só jogando o UOL Jogando aí O meu amigo lá O Josepher Jogando Seven Days to Die Adoro quando ele faz o Seven Days to Die Eu não consigo fazer o jeito que ele fala É muito engraçado É muito engraçado o jeito que ele fala Mas é muito divertido também Eu gosto muito das gameplays do Josepher Muito legal E de todo mundo pessoal Pessoal que me segue Aí o Vister A Mana Humano O Alvo Preciso de um Alvo O Lousada Tenho que escolher um Alvo A galera aí que me segue Aí que tá aí na descrição dos vídeos Aí Eu tenho ali registrado Ali embaixo Todo mundo que me segue lá Que segue meu canal Se vocês querem uma indicação Vai ali Entra ali Dá uma olhadinha ali Os canais que eu indico São canais muito bons De várias gameplays diferentes É bem legal Vocês vão curtir bastante gente É muito legal Tem gameplays ótimos Mas não se esqueçam Se manter fiéis ao nosso canal Galera A gente tá aqui Se esforçando Todo dia A gente aí Não é fácil Fazer gameplay Os caras aí Que tem Passam anos e anos Fazendo vídeo aí Pra tentar Um deles Bombar na internet Pra que vire um viral É difícil Não é fácil Pra quem é Gameplayer Gamer Youtuber Sabe Os caras que fazem Os negócios Não é mole Tem que ter Muita persistência Admiro muito Quem tem Brevemente Conforme a gente vai Melhorando aí O nosso lado financeiro Que a gente não faz Coisas melhores Justamente por falta De dinheiro Né galera A gente vai ser Pra ser sincero Com isso Eu não faço aí Um vlog Mostrando A minha carinha Bonita e gostosa O meu som gordinho Gostoso Não é a toa Né A gente quer fazer aí Um vlog Quer fazer um negócio Mas também A gente precisa de uma câmera Boa Precisa de iluminação Boa Precisa de um computador Melhor Pra fazer os negócios Não é Não é baratinho Não As coisas não são De graça Não cai do céu Não tem o papai Pra sustentar Não Não que alguém tenha Pouca gente tem Ó Fechamos a quest Vamos lá Entregar Caravana de Fiona Pra que que entrega Essa porcaria Aqui Vamos lá Na Fiona Vamos lá Cor do Ivo Com você Bora lá Bom Chegamos aqui Onde está Fiona Tem umas Malinha Aqui O cara Que eu salvei O outro Ali Um entregate É quest Tem o que você Procura Aí O que que ela Dá de bom Aqui Malha Malha Couro Couro Tecido Malha O que que tem de malha Que é bom Com você A atividade 11 de Vigoro Inteligência Vigoro Ah Esse aqui Melo Vamos pegar Esse aqui Aí Está cheio De troço Aqui Tem que mudar Já daqui a pouco Vou pegar Carona Na Fiona Comprar aqui É investir Em Guilnéas Uhum, vamo lá Continua travar até Tiana, que é o próximo destino Vamo lá Consegui viagem Vou na frente Espera aí, porque você vai sentar na frente Porque eu ganhei na aposta É porque eu falei primeiro Quem disse que você ganhou a aposta Ainda não comparamos a placar Tá bom, eu matei 5 zumbis e em miséria é enorme Se quanto mortos livres você matou Tenho certeza que matei 6 Vou apostar que você só matou 4 Como você sabia disso? Eu não sabia, você acabou de me dizer Bem sério, como foi a caçada em mortos livres? Eu quero ouvir as histórias Cuidado em você, Mindy, ignorando Cindy, você está zangada comigo, não está Lembra quando éramos crianças de Mindy Nós passávamos o dia fazendo da conta Que lutávamos contra os trolls, os murlocos e as meninas Não faça isso, Tarenara Nós tínhamos um nome e a gente usava como era mesmo Você lembra muito bem qual era Estou falando sério, esqueci completamente Suspira Ela está cheia dos paladinos Vendo você, sente-se em frente comigo na próxima vez Acho que agora não quero mais Acho que prefiro sentar aqui com minha nova amiga aí na frente Fede a cavalo Tem uma torre de aparecimento aqui Estão parecendo nos escalar um pouco Nós acabamos de descansar Vamos direto para cá Pela esperança da luz As estradas aqui são precárias Não quero arriscar e perder um cavalo Não vamos perder o cavalo nenhum Olha só eles, estão igualzinhos Da pôr começando a viagem Na verdade, conforta com Fiona A cruzada é venda A gente está até anorda pouco Além disso, o nosso lugar pode querer deixar Cavando em breve Aqui estamos Como fala essa gente, né gente É brabo, né Então tá, vamos entregar a quest aqui Estamos abertos para negócios Aham, então tá bom Viva camarada Viva camarada Vamos ver aqui se tem de bom E que posso ajudar Pela horda Pela horda Anu Bellore Delaná O ajuste de contas não tarda Posso ajudar? Tome cuidado O que está procurando? Vender essas porcaria Ferreiro Ferreiro 170 Hum Guardar Guardar aqui o negócio de ferreiro Ferreiro, né gente Vai guardar as porcaria de ferreiro Tome cuidado Acho que eu tenho um negócio lá em cima Deixa eu dar uma olhadinha lá Vamos seguir aqui nas escadarias Em espiral O que tem de bom lá em cima O que você quer? Vejo você por aí E aí? Até mais tarde Até mais tarde Aê Como é que podia ter isso em todo Opa Tô indo pro lugar errado Que porcaria Sobe do codo Vamos lá Juliza Aê Vamos lá A vitória Será nossa Selama Achala Nore Bom Deixa eu ver aqui É Não é fácil Deixa eu ver aqui As quests Que tem mais perto Tem ali um negócio lá Vamos pegar em conta E pôr-me lá Na vila Da flecha Hum Vai encontrar essa criatura Rapidinho lá Depois a gente volta aqui E que resto Vamos lá na vila das flechas É um fantasminha É a boneca É a boneca Né Pamela Que bonita Que bonita Vamos ver aqui O que é que tá essa boneca dela Tá pra lá a boneca Vamos ver Essa vila aqui foi detonada Um tempo atrás Olha ali Mais um veio O que que é esse veio Veio de ferro Vamos lá Vamos lá Vamos seguir caminho O que eu vou encontrar aqui Coelho Tem um caçador sobitário Onde tá Vamos dar batendo essa praga É um lobo fantasma Vamos lá Beleza Vamos lá Agiliza Peguei a espada Voltar lá Pra quem que eu volto Volto pra menina Aqui eu vou de cordinha É mais rápido Vamos lá Vamos lá Falar com a Pamela De novo ali A fantasminha Camarada Aí Vamos dar de ponto Placa Cintura Malha Coro Ó Ó Vamos pegar aqui Ó Aí Coisinha boa De placas Vamos ver aqui A próxima lá Vamos lá Subir no podo Bora lá Mudei de ideia Galera Vou voltar aqui Vamos dar uma olhadinha Achar bonequinha de Pamela Ah Tem uns bonecos Tem uns malos aqui Fantasma do passado Fantasma do passado Vou fritar um ovo na tua cabeça Vai ver só Fritar gostoso Fazer um omelete E depois um bacon Bem gostoso Hum Gostoso Aí A boneca Vamos ver aqui A boneca Ah Fantasma Irana Tomar um coro Vamos lá Peleja Agiliza Legal é que não Dropa nada Vamos ver aqui Tem 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 Ah Peguei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quase subindo de nível Galera Aí ó 92% Da barra de XP Acabou as boneca Acabou as boneca aqui Acho que de repente tem mais boneca dentro da casa Vamos dar uma olhadinha aqui Um monte de orçinhos Aqui era a casa da menina O que é que ele está fazendo sozinho no escuro O que é que ele está fazendo sozinho no escuro Ou eu estou viajando Ah já montei a porra da boneca já Só entregar lá O que é que ele está fazendo sozinho no escuro Quem é você O cara me surpreende aqui do nada O que ele está fazendo sozinho no escuro Hummm 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 O que é que você está fazendo no escuro sozinho É que você é fantasma Nem dropa nada Que saco Olha lá A guria lá Diz que ela suma Aí toma tua boneca Hummm Quase Fale novamente Blá 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 O que é que eu falo Tá Vamos subir lá então para falar O que é que eu tenho Codo invoco você Bora lá Codinho Bom chegamos aqui até a torre Da coroa Vamos entregar a quest Por Carlin Saudações Oh não subiu ainda Pela aliança Jogador aqui Humana Aladina leva 48 Oi Nós encontramos de novo Oh Já não fizemos isto antes Do que você precisa Do que você precisa Fique bem Pô 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 Preciso pegar essa coé Terminar essa Pelo menos acabar essa Gameplay É subindo de level Ver se eu faço alguma coisa rapidinha Cabeça de Zeldar Olha aqui Vamos lá Vamos lá Codinho Bora lá Preciso chegar mais perto Chegamos galera Vamos ver se a gente consegue Fazer essa quest Aqui para subir de nível Aí Level 42 Aí 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 Isso aí Se tiver Se tiver alguma coisa De bom Aqui Hum Deu nada De útil Até que é um trabe Essa prática Ali Não dá para entrar aqui Por aqui Fazer rapidinho Essa quest Aqui Para poder descansar Aí Ainda está recarregando Encarar o monstro Encarar o monstro Vamos lá Vamos ver Aí Aí Doutor Doutor Ah Doutor Doutor Desculpa galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos beijinho Ali Vambora Entregar a quest Bora lá Ah Não O cara me viu Sacanagem Vamos lá Vamos lá Codo Eu invoco você Codinho Vambora Bora lá Bom Chegamos aqui Até a torre da coroa Vamos falar com o cara Aqui Pode falar Que suas lâminas Que suas lâminas Nunca percam Um fio Aí Vou pegar a carona Para Andorhal Precisa de ajuda De repente é mais perto Mas ele vai passar por aqui Por aqui Não é mais longe Não é Andorhal Tem um bonde Andorhal é mais perto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Chegamos a Andorhal. Galera. Vamos largar o personagem para descansar um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colocar para dançar. Então galera. Obrigado por tudo. Agradeço de coração. Desejo a vocês aí um ótimo dia. Obrigado por ter assistido mais essa gameplay. Aventuras do Tauro em Paladino. Se inscreva em nosso canal. Se você não é inscrito. Se inscreva. Muito obrigado. Você é muito importante para nós. Deixe comentários. Clique em curtir. Compartilhe os vídeos. Nos siga nas redes sociais. Valeu galera. Um abraço do... Serviçais. Todos vocês. Tauro em Paladino. Ok. 1 4 4 5 5 A CIDADE NO BRASIL